Eu esperava vir uma galerinha aqui, pra gente estar interagindo com vocês aí. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a essa live. Tô fazendo essa live aqui, voltando pra casa, principalmente pra agradecer a vocês aí pelo feedback que vocês deram pra gente aí com relação ao vídeo que tava travando. E agradecer muito os comentários de vocês, agradecer de verdade a participação de vocês aqui nas nossas lives. Esse vídeo, na realidade, pessoal, é um vídeo principalmente de agradecimento. Quero muito, muito agradecer a todos vocês. Me perdoem se eu não consigo interagir, tá pessoal, com vocês mandando mensagem aqui, mas queria depois que vocês escrevessem aqui de onde vocês são, de que estado que vocês são, de que cidade, que depois eu leio tudo, tô sempre lendo os comentários e tal, sempre interagindo. Mas eu queria contar um pouquinho sobre essa homenagem que eu acabei de fazer. A gente fez uma loucura de amor há dois anos atrás, foi aniversário da filha desse casal. A filha deles fez dez anos e a gente foi lá fazer a homenagem pra ela. Hoje a menina tá com doze anos. E quando ela me viu, ela teve uma... Nossa, ela ficou extremamente emocionada. E o vídeo dela bombou na internet, né? A gente fez um vídeo no YouTube pra ela. Nossa, ela ficou doidinha, porque o vídeo tem milhares de visualizações. Foi muito legal. E essa homenagem que eu fiz agora, olha só, hoje é terça-feira. E terça-feira é rodízio do meu carro. É um dia em que eu não trabalho, né? É um dia em que eu acabo folgando e fazendo algumas coisas internas na minha casa, né? Não é um dia em que eu saio pra trabalhar. Mas o Daniel, além de cliente, é um amigo, né? E acabou se tornando meu amigo. E quando ele me chamou pra fazer essa homenagem, ele tinha falado pra mim que... Que tinha, né? Tido uma discussão com a esposa e tal. E queria, de alguma forma, pedir desculpas pra ela. E mostrar realmente o quanto ela é importante e especial. E eu achei isso muito legal. Cara, desejo já boa noite aí pra todo mundo, viu, pessoal? Pra Nete Santana, Jarlene, pra Isa Lima, pro Marcelo Machado. Toda essa galera aí que tá curtindo com a gente aí. É que não tá dando tempo pra ler. Eu acabo lendo só realmente a hora que eu dou uma pausa aqui no... No vídeo, porque eu tô dirigindo aqui. E... E eu achei muito legal esse gesto dele, né? Porque ela ficou extremamente emocionada. Ela ficou extremamente feliz com essa atitude, com esse gesto. E isso é maravilhoso. Às vezes você vai fazer uma loucura de amor. E a pessoa espera... Espera chegar no limite pra fazer homenagem. Né? Então... Não espera chegar no limite. Quando você tiver com vontade de fazer alguma coisa... Faz, meu. Faça, faça porque a pessoa vale a pena. Não fica... Sabe? O pessoal fica... Ai, não sei se eu faço. Ai, não sei se eu não faço. Ai, eu não sei se a pessoa vai receber. Ai, eu não sei se a pessoa não vai receber. Gente... Faça o que você tem vontade de fazer. Independente da reação da pessoa. Se você tá com vontade de fazer isso, vai lá e faz. É simples assim. Às vezes, tem muita gente que não contrata uma loucura de amor. Porque a pessoa fala assim... Vou fazer uma loucura de amor pra minha filha. Vou fazer uma loucura de amor pro meu marido. Ah, vou fazer uma loucura de amor pra minha amiga. Aí, as pessoas que já viram aquele monte de loucura de amor ruim... A pessoa fala assim... Ai, credo. Não faz isso, não. A pessoa vai odiar. Nossa, isso aí é o maior mico. Ai, isso aí é uma vergonha. E na realidade, gente... Depende da empresa que você vai contratar. Eu sempre falo isso nas minhas homenagens. Às vezes a pessoa vai contratar uma loucura de amor por causa do preço. Então, você não quer uma loucura de amor. Você quer um carro decorado. Quando você quer uma loucura de amor realmente... A última coisa que você vai perguntar é o preço. Você vai lá e vai fazer um trabalho bacana. Vai fazer um trabalho bonito. E um trabalho bem feito. E principalmente, um trabalho bem feito por um preço justo. Não é? Então, não é uma coisa que você vai ficar cobrando os olhos da cara. Você vai comprar uma loucura de amor, que é um trabalho bem feito... Por um preço justo. É simples assim. E as pessoas precisam parar com isso. Vocês já repararam, pessoal? Que felicidade é uma coisa que incomoda? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês já repararam que quando você... Tá feliz com alguma coisa... Sempre vai ter alguém que vai criticar? Pode reparar. Vocês podem reparar isso. Quando você tá feliz com alguma coisa... Sempre vai ter alguém que vai querer estragar a tua felicidade. Na moral... Essa pessoa não é seu amigo. Essa pessoa não é sua amiga. E por quê? Porque quem é seu amigo e sua amiga de verdade... Vai compartilhar a sua felicidade com você. Isso é o mais legal. Felicidade é isso. É o que eu penso. Bom, galera. Eu quero muito... De verdade. Eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pra contar um pouquinho sobre esse caso, dessa loucura de amor que eu acabei de fazer. E principalmente agradecer a cada um de vocês aí pelo carinho. Pela audiência. Pela confiança. Avisar vocês que... A gente agora... Logo, logo vai estar com um carro de loucura de amor. Com a minha mulher, a Evelyn, fazendo a locução. Logo, logo a gente vai estar com um carrinho bem bacana aí. Estamos nos programando aí pra ter um... Um carro bem legal de homenagem. E pra fazer um trabalho realmente bem legal e diferenciado pra vocês. Então, quero agradecer demais. Ao carinho. A audiência de vocês. Vocês curtirem com a gente cada momento de felicidade. E eu queria falar uma coisinha também, que eu ia aproveitar até esse vídeo. Falar alguma coisa pra vocês. Pessoal. Quando eu faço loucura de amor. Muita gente fala assim. Ah, esse cara fala sempre a mesma coisa. Esse cara repete muitas coisas que ele fala. E não é que eu repito. Eu simplesmente faço e falo o que eu acredito. Parem pra pensar. Imaginem uma novela na Globo. Essa novela, ela tem o mocinho. O vilão. O núcleo engraçado. A mocinha frágil. O vilão que vai se dar bem. E no final. O mocinho ganha. A mocinha fica com o mocinho. E o vilão se ferra. Só muda. Os atores. Só mudam os personagens. E mudam o cenário. Mas a história é sempre a mesma. Loucura de amor é a mesma coisa, gente. Loucura de amor é a mesma coisa. A única coisa que muda. São as pessoas. São os depoimentos. São os momentos. A forma que cada pessoa vai absorver essa homenagem. E eu, como interlocutor disso, eu só falo o que eu sinto. Eu só falo o que eu acredito. Agora vocês imaginem, por exemplo, eu ficar pegando cartinha de internet. Imagina, por exemplo, a gente fazer uma loucura de amor e a pessoa ficar passando mensagem, 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 mensagem. Aí ficar um olhando pra cara do outro sem saber o que fazer. Não, gente. Loucura de amor é muito mais do que isso. Loucura de amor é transmitir essa emoção. É transformar esse sentimento em algo visual. É por isso que o nosso trabalho é um trabalho diferenciado. É por isso que as pessoas curtem o nosso trabalho. Por isso que elas se divertem com o nosso trabalho. Entendeu? Que loucura de amor é muito mais do que um carro. Loucura de amor é o locutor. É a alma do locutor entregando esse presente. Isso é maravilhoso. E é isso que eu procuro fazer para vocês assistirem. E principalmente é isso que eu procuro fazer para o meu cliente curtir esse momento, se divertir com esse momento e viver esse momento. É isso que eu gosto de fazer. Então é isso. Pessoal, eu estou aqui no Rua do Anel. Para quem não conhece, aqui em São Paulo é um acesso que vai para a praia, que vai para a região do ABC. E ele faz uma ligação com a Zona Leste de São Paulo. Que é de onde eu sou. Na região da Penha, Zona Leste. Agora estou voltando para casa. Eu quero agradecer de verdade a vocês aí que estão deixando os comentários. Assim que eu chegar em casa eu vou ler todos os comentários, tá pessoal? Vou ler todos eles, de verdade. Quero muito agradecer a vocês. Agradecer ao pessoal que às vezes fica mandando mensagem para a gente na própria página, elogiando o trabalho. E eu só tenho a agradecer a vocês, gente. Vocês não têm ideia do quanto vocês são especiais e importantes para mim. Muito feliz, de verdade. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Ratifico aqui mais uma vez o convite para vocês. Nosso Instagram, loucura de amor SP. Segue a gente lá que a gente segue de volta. Nosso TikTok também é loucura de amor SP. Segue lá que a gente segue vocês de volta. E vamos espalhar o amor e compartilhar o amor nesse momento tão difícil que o país está vivendo. Principalmente com essa pandemia. Mas graças a Deus aí todo mundo se vacinando. Todo mundo se cuidando. Todo mundo ficando bem, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. E até amanhã. Porque amanhã tem mais live para vocês. Beleza? Beijo. Fiquem com Deus. Na nossa página, vou fazer um convite para vocês. Na nossa página, vocês podem publicar uma foto. Então eu queria que você que é casado, ou você que namora, ou você que é apaixonado, você que ama. Vai lá na minha página, posta uma foto com o seu amor e faz uma declaração de amor para ela. Vamos compartilhar com vocês aí. Faça um desafio, hein? Vai lá na página. Acabou essa live aqui. Bota uma foto com o seu amor e faz uma declaração. Que depois eu vou dar uma lidinha lá. Pode publicar lá. Pode publicar lá, que se tiver alguma coisa que eu tiver que liberar depois, eu libero. Mas vai lá e faz essa publicação. Quero ver as declarações de amor aqui, os homens e as mulheres apaixonadas aqui, dessa nossa página. Tá bom? Desafio lançado, hein? Posta uma foto com o seu amor e faz uma declaração de amor. Tô esperando vocês lá. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.